Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Eu Mato do autor italiano Giorgio Faletti. Tem um leitor aqui do canal que me segue já há um bom tempo que faz muitos anos, de verdade mesmo, anos que ele me pede para ler esse livro. Você tem que ler esse livro, você precisa ler esse livro, você vai gostar desse livro eu sempre adiando, sempre adiando, então finalmente Silas li Eu Mato e adorei. Vou falar um pouquinho do que eu achei dele para vocês agora. Eu Mato é um livro de serial killer, fazia um bom tempo que eu não li um livro policial mesmo eu leio muito thriller psicológico, mas thriller policial com bastante investigação, bastante diálogos policiais fazia um bom tempo que eu não lia, então foi uma grata surpresa e foi muito bom para mim ter lido esse livro foi o primeiro livro que eu li em 2019. Nós teremos um serial killer, assim, extremamente astuto habilidoso, inteligente. A trama vai se passar na cidade de Monte Carlo, no Principado de Mônaco então é aquele luxo, aquele glamour, pessoas muito ricas, glamourosas, sofisticadas muito dinheiro, cassino, bares finos e a história vai se passar ali dentro. O serial killer vai escolher a D das suas vítimas, serão homens na casa dos seus 30, 35 anos bem apessoados e relativamente famosos. Antes de cometer os seus crimes, esse serial killer vai ligar numa rádio, é a principal rádio ali de Monte Carlo e ele vai entrar ao vivo na rádio durante o programa de um DJ, um apresentador, que é o queridinho ali da cidade, todos amam esse cara, que é o Jean Lupe. Então ele vai falar ao vivo com ele, com aquela voz robótica, sinistra, assustadora e vai se identificar, ele vai falar que vai ter um próximo ataque e ele vai tentar deixar algumas pistas. Vai ser pistas que vão ter que ter muita inteligência para decifrar e no finalzinho de cada uma dessas ligações ele vai deixar um trechinho de uma música e aí dentro dessa música que vai estar a pista da sua próxima vítima. Então a polícia vai correr contra o tempo para tentar decifrar o que significa aquela música, quem é o cantor daquela música, o que ele quis dizer com aquele trechinho de letra, de música, para tentar salvar a sua próxima vítima. Só que vai ser muito difícil, o assassino vai estar sempre a um passo à frente da polícia e ele é extremamente astuto, habilidoso, ele é assim sanguinário, ele vai todas as suas vítimas, ele mata e tira completamente a pele do seu rosto, deixando totalmente desfigurada, tira perfeitamente a pele inteirinha do rosto, como se fosse uma máscara, ele retira das suas vítimas. Então a cena com que os policiais vão se deparar vai ser sempre extremamente chocante. Não vou contar muitos detalhes porque é um livro que acontece muita coisa aqui dentro, não é pouca, mas é um livro que qualquer coisinha que eu falar mais pode ser considerada spoiler. Nós vamos conhecer o assassino, a sua identidade vai ser desvedada praticamente na metade do livro, um pouquinho à frente da metade. Só que isso não vai perder a intensidade da história, pelo contrário. A partir do momento que a gente descobre quem é o assassino, que a polícia descobre quem é o serial killer, a caçada vai começar a partir desse momento. Eles vão correr contra o tempo, vão tentar entender o que aconteceu, por que esse assassino fez isso. É uma história incrivelmente rápida, as coisas acontecem muito rápido, não tem muita enrolação nos crimes durante a investigação. Um ponto negativo que eu achei nessa história é que apesar de não ter enrolação nas investigações e nem nos crimes em si, o autor colocou muitos pormenores de personagens secundários que eu acho que não teria necessidade. Ele se alonga um pouquinho demais nas descrições das paisagens de Mônaco, se alonga um pouquinho demais na vida pessoal de certos personagens que não fariam diferença nenhuma se a gente não soubesse tal fato. Mas nem por isso ele tirou a grandiosidade dessa trama que pra mim valeu cinco estrelas assim tranquilos de olhos fechados. Eu gostei muito do desenrolar da trama, que mesmo depois... Geralmente a gente lê um livro, a gente só vai saber quem é o assassino, quem é o culpado de tal acontecimento, lá no finalzinho, nas últimas páginas. E muitas vezes fica no ar, você quer saber, você quer entender os porquês e fica meio que flutuando no ar, você não entende ainda mesmo assim. Aqui como ele decifrou esse... como ele nos mostrou quem é o assassino bem antes do final, ele teve muito tempo pra contar o que se passava na cabeça desse assassino, as suas razões, os porquês da sua loucura, ele explicou o motivo da sua loucura. E é sensacional, eu gostei demais desse livro. É mais um autor italiano que eu conheço e que eu me apaixono, assim como o Donato Carrisi, que é um autor italiano que eu li os dois livros dele e simplesmente amei. É um autor de thriller policial também, extremamente inteligente. Se vocês não conhecem, procure aqui no YouTube que eu fiz resenha dos dois livros. Mas assim, eu super recomendo mesmo, mesmo que vai ter esses pedacinhos que você pode fazer uma leitura dinâmica, passar meio uma corrida de olhos ali quando tiver muita descrição. Vale muito a pena ler esse livro pra quem curte um bom thriller policial, aquele tipo com bastante diálogo, que tem aquele policial que é o cara durão, só que ele tem as suas fraquezas na vida, tem a sua tristeza, as suas perdas que dói por dentro ainda. É aquele típico policial, mas que vai te encantar. E aqui dentro também vai ter um romance muito bonito, muito doce, que eu achei lindo. E se você parar pra pensar, não tem nada a ver um romance doce no meio de uma história de serial killer. Mas tem e me tocou. Uma história de amizade muito linda entre dois policiais também, que é de encher o coração de amor, assim, de partir o coração. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Quem já leu e já me contou que gostou demais e se você ainda não leu, corre pra Amazon. Vou deixar o link aqui embaixo. Compre o livro, compre o e-book. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Beleza? Então essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhuma atualização. E é isso aí. Beijo e até o próximo. Tchau!